Fala pessoal, Rodrigo Santos aqui do blog EletrônicaParaTudo.com. Esse aqui é a parte 2 do nosso circuito indicador de estado de bateria 12V. Quem assistiu a parte 1, que eu recomendo fortemente, viu a gente simular justamente esse mesmo circuito no Proteus. Aqui a gente tem os três resistores 470 ohms, temos os dois transistores, no caso resistor, transistor BC548 comum, um LED verde, um LED vermelho. E aqui seria a entrada da nossa bateria, ok? Onde a gente vai utilizar esse circuito, a bateria vem aqui, para a gente ver qual o estado que ela está. Como é o funcionamento, eu já expliquei isso naquele outro vídeo, mas agora aqui o funcionamento do circuito é LED verde, vamos dizer, liga quando bateria tem mais que 12V, maior ou igual a 12V. Vou botar o sinal, maior ou igual a 12V. LED vermelho liga quando a bateria é menor ou igual, não, é menor ou igual, não, é menor ou até mesmo maior, que 3V. Moral da história, o LED vermelho geralmente vai estar sempre aceso, esse LED aqui. O LED verde só liga quando a bateria tem mais que 12V, pronto, indicando que ela está carregada. Sabemos que uma bateria de 12V, moto, carro, moto, auto, no brake, ok? Ela tem que ter mais que 12V, mais ou menos 12,8V até 13,4V, ok? Para a gente falar que ela está carregada, tudo bem? Então, esse circuito indica visualmente isso. Se a nossa bateria está mais que 12V até, ou maior, que o ideal seria os 12,8V, o LED verde liga. Ah, mas a minha bateria está menor que 12V, então o LED vermelho vai estar sempre ligado, ok? Bom, isso aqui é a teoria. Na prática, já está montado aqui na protoboard, esse mesmo circuito aqui, deixa eu botar para cá, já está aqui na protoboard. Temos o LED vermelho, temos o LED verde, temos os dois BC. BC548, temos aqui um, dois, três resistores de 470 Ohms, e temos aqui o componente crítico, que de nada tem de crítico, que é o diodo Zene, tá? Diodo Zene de 9,1V. Pronto, nada mais do que isso. Então, agora a gente vai aqui, ó, vocês estão vendo o seguinte, olhem para cá. Vocês estão vendo que eu já tenho aqui duas baterias de no-break, eu tenho outras aqui, mas eu tenho duas no-break aqui, que eu mexi há pouco tempo atrás, não foi aquele que eu consertei, tá? E eu tenho essas duas baterias de no-break, tá? Foi de um SMS, tá aí, e ela é de quanto? Tá aqui, ó. 12V, o que dá 28W, tá? Ok, mas eu vou simular o circuito aqui agora, utilizando a fonte de alimentação, aqui na bancada, ok? Eu vou apagar uma luz, para facilitar a visualização, vocês estão vendo, a fonte já está ligada, e ela está simulando uma bateria aqui, que é uma bateria dessa, que tivesse com 11V. Vamos primeiro fazer na fonte, para ficar mais fácil de simular isso, de mostrar na prática. Eu, o que eu vou fazer, vai ser ligar o circuito, ó, vocês estão vendo que os fios já estão aqui? Vou ligar, vou energizar o circuito, vamos ver o comportamento. Vejam vocês. Ah, Rodrigo, eu estou vendo o LED vermelho aceso. Sim, mas se vocês, se a câmera conseguir pescar, o LED verde, ele está um pouco aceso também, ok? Ele não está de todo apagado, está aqui, tá? Ah, Rodrigo, mas a bateria está com 11V, é verdade, tudo bem que o vermelho está indicando que ela não está em bom estado, o verde está muito fraco, está lá, ó, bem fraco. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom para vocês verem. Está vendo, pessoal? O verde, ah, Rodrigo, o verde está com uma apagada, é verdade, tá? Olha a tensão lá da fonte, ó, olha lá. 11V, a nossa bateria, então, está com 11V, consumindo 31mA, ok? Está aí. Ah, agora eu vou passar aqui a fonte, a nossa bateria está em 12V, vamos ver como ela fica. O nosso circuito, vou passar para 12V, passei. Ah, Rodrigo, agora mudou, cara, um pouco, realmente. Olha lá, pessoal, agora o LED verde, está vendo aí, ó, ele está com sinal de vida. Vou botar em 11V de novo, sem mudar o foco aqui, para vocês verem. 11, olha lá, 11V está morto. 10V, morreu mais ainda, entendeu? Agora, 12V, ó, está aí. Mas, Rodrigo, a bateria tem que estar boa com 13V, tá? Então, vou botar lá em 13, ó. Vou botar em 13, 13V. Como ficou aqui? Olha que beleza. Está bonito, a bateria está boa. Ah, mas, Rodrigo, não, não é 13V, não, tem que ser 12.8V. Então, botamos 12V e vamos para o 12.8V. Continua show. Está vendo, pessoal? Então, o circuito, de fato, é bem simples e funciona de acordo. Entendeu? Está aí. E eu já peguei a bateria de no-break marcando até 9.5V, 9V. Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui em 9. Ó. Olha aí, pessoal. E 9 está apagado legal, morreu. Então, a bateria está ruim, está descarregada. Porque a gente aprendeu lá no nosso circuito o quê? Aquilo que a gente falou ali no início, né? Pô, bem. Esse é o circuito. Rodrigo, vamos testar isso aqui agora, no... Utilizando as baterias. Vamos ver o estado daquelas baterias. Vamos ver se funciona. Agora, pessoal, o circuito está aí. Eu liguei o multímetro. Está aqui. E o que eu vou fazer vai ser colocar as pontas de prova do multímetro nessas duas baterias aqui, ó. Vamos medir a tensão da primeira. Está aí, ó. Olha quanto ela está marcando. 13,01. 13 volts. A segunda agora. Está 12,9. Ou seja, a mesma coisa. Basicamente, as duas estão iguais. Então, vamos ver agora o estado dessa bateria. Voltando para cá. Rodrigo, mas a gente já viu. A fonte, né? E quando está em 12 volts, o LED acende bem fraco, falando que tem que carregar um pouco mais. Mas a bateria não está morta. Só precisa ser recarregada um pouco mais. Aqui marcou 13. Aqui marcou 12,9. Basicamente, igual a tensão. Então, vamos ver aqui a primeira. Vou colocar o nosso circuito ligado, tá? Nos termos das baterias. Vamos ver o resultado aqui. Olha aí, pessoal. Olha que bacana. O circuito indica que está legal, ó. A bateria está boa. Ok? Bacana. Então, a bateria está carregada. Vamos tentar com a segunda. Vou soltar daqui. O circuito apaga, ó. Vamos colocar isso aqui na segunda, a bateria lá. Ou no caso, que é a primeira aqui para mim. Coloquei. Também acende. Está aí, pessoal. Vocês estão vendo? Ou seja, a bateria está boa. Eu vou pegar o multímetro aqui para ver. Tá? Fica no foco aí, diretor. Eu vou pegar o multímetro aqui e vamos medir a tensão dessa bateria ao mesmo tempo que a gente está usando o circuito. Pessoal, olha aí. 12 e 14, entendeu? Ela está consumindo. Ela estava com 13, não é isso? Vamos ver a segunda aqui, tá? Vamos ver a segunda. Ela de 13 baixou para 12 e 14. Vamos ver a segunda. Olha a segunda. Quanto está? Pessoal, olha a diferença. 12 e 9. Os dois LEDs estão acesos. Né, diretora? Só que, pessoal, olha o que a gente consegue ver com esse mini circuitinho. Uma coisa interessante. Vocês estão vendo? A queda de tensão nessa segunda bateria, ela continua em 12.9. Está consumindo bem pouco. E os dois LEDs estão acesos. Agora, voltando para a primeira aqui, olha o que acontece. Ela está com quanto? Agora, sem ligar o circuito. 12 e 9. Vamos ligar o circuito. Ela vai para quanto? Ó, os dois LEDs acendem, mas não sei se vocês conseguem ver no vídeo que o verde não está tão brilhante quanto o vermelho. No caso dessa segunda bateria, para mim, os dois estavam iguais. Vamos ver a tensão agora aqui na bateria. Olha lá o multímetro, ó. Caiu para 12.1. Pessoal, isso é interessante. Sabe por quê? Porque isso prova que esse mini circuito aqui, pelo menos eu espero que vocês consigam ver, igual eu consigo ver daqui, que o LED verde, ele está menos brilhante que o vermelho, indicando que a bateria está até boa. Sendo que não tão boa. Quando a gente pega o multímetro e coloca nos terminais dela, a gente vê que a tensão de 12.9 dela cai para 12.1. Enquanto na outra daqui, essa da direita, ela de 12.9, ela permanece em 12.9. Moral da história, essa bateria, ela está conseguindo manter maior capacidade de carga dentro dela do que a segunda. Por quê? Porque quando a gente, o circuito que exige a mesma corrente para funcionar os LEDs, exige tal coisa dessa e da segunda, essa primeira aqui no meu caso, ela está tendo que baixar muito a tensão para poder acender os LEDs. Ou seja, essa bateria primeira aqui, a bateria primeira, está com uma vida útil, pessoal. Pior do que essa segunda. O nosso circuito consegue mostrar isso. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Assim, conseguimos descobrir até uma coisa aqui. Que, com esse circuito, a gente consegue, inclusive, identificar, claro, com a ajuda de um multímetro, identificar que a tensão, olha lá, já foi para 12. A gente viu lá na fonte que o verde fica mais fraco. Então, a gente conseguiu identificar que, vou tirar aqui, só para fechar o vídeo, estava em 12, né? Agora, olha lá, voltou a subir a tensão, sem carga, no caso, não tem LED consumindo, ela voltou a subir a tensão. Então, essa primeira bateria aqui, ela está mantendo menos carga nela, do que essa segunda. Ou seja, eu não utilizaria essa aqui, para botar no no-break, mas essa aqui sim. Pessoal, é isso, o circuito aí. Quem não assistiu a parte 1, que assista. E, fica a dica. Agora, o que a gente precisa, talvez eu faça, seria a parte 3 do vídeo, é montar isso aqui, numa plaquinha universal, porque o circuito é bem pequeno, e, encaixar fácil na bateria. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, deixa o teu joinha aí, se for possível, tá? Fui. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.